Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Já mostrei a saga Playstation 4, mas agora estou com a turma toda para a gente ver mais coisa aqui, o que a gente acha interessante no Boxing Day, né? Vamos lá, estamos num shopping e está lotado, lotadaço! Olha como que está a loja Best Buy aqui, meus queridos! Lotado, lotado! Olha isso! Isso sim é o Boxing Day, olha só! Impressionante! E assim, não tem grandes coisas não, viu? Não tem grandes coisas não! É um consumismo desbragado do pessoal, porque eu não estou achando muita coisa barata, não! Olha isso! Nunca vi essa loja assim! O pessoal acha que está no Boxing Day, acha que vai ser mais barato e fica meio que naquela sanha de consumir, né? Então o pessoal fica pensando, olha que lotado isso! O pessoal fica nessa loucura de consumir e olha como ele está no shopping! Mesmo se tiver o mesmo preço, eles acabam comprando, entendeu? Achando que está mais barato. Tem uma coisa ou outra que está mais barato? Tem, mas nada assim muito mais barato do que você imagina, entendeu? Então é assim, é impressionante! Fabiana, já tem alguma coisa específica aqui? Quer ver, não? Eu quero ver um aspirador, quer ver uma cajusson, o cara usou uma comida... O Eric quer ver uma comida, que ele está com fome! Eu acho bom, porque às vezes você acaba comprando uma coisa, achando coisas inesperadas, assim, que está muito na promoção, você sabe que vai precisar uma hora e compra! Isso tem o nome! Compra de impulso e consumismo! Não é de impulso, você sabe que não serve! Ah, sim! A gente, eu acho que a pessoa tem que comprar o que está querendo faz tempo! Então, por exemplo, a Fabiana queria o aspirador, beleza! Se achar o aspirador que ela quer por um bom preço, beleza! Agora, comprar uma coisa porque está barata, eu não gosto muito, não! Eu estava procurando o Play 4, estou feliz com o meu Play 4, porque eu estou há 4 anos querendo comprar isso daí! Então, eu fiquei feliz, beleza! Olha lá, vou dar mais um take para vocês verem, vai! Falando muito! Está muito lotado, olha aqui, olha! Loja de joias, está muito cheio! Olha só! Olha a fila que está para entrar na loja IB Games, olha isso! Todo ano tem essa fila aqui, mas dessa vez está demais, olha isso! A fila vai até lá na esquina, só para entrar na loja, tá? Olha lá! Como eu fui mais cedo, eu vi que não tinha nada de mais, eu fui na outra IB, não nesse shopping, né? E vi que não tinha nada de mais, tinha umas coisas ou outras um pouco mais barato, mas nada absurdo! Mas o pessoal faz essa fila, e você fica esperando na fila há tanto tempo que você acaba querendo comprar para justificar o tempo que você esperou na fila, né? Basicamente, esse mecanismo! É o consumo, meus queridos, é o consumismo, é assim que funciona! Vai ser difícil achar mesmo aqui, olha! Vamos dar uma olhada agora na loja Sears, que está fechando aqui. Eu acho que está fechando só no Canadá, né? Eu acho que continua nos Estados Unidos. Esses são os últimos 10 dias dessa loja. Normalmente, vocês estão vendo esse vídeo aqui, ela já não existe mais. Toda loja está entre 50% e 80% de desconto. A loja Sears sempre foi uma loja meio cara, né? Então, não faz muita diferença porque é uma loja muito mais cara do que o normal. Mas aqui, por exemplo, sapato 50% fora, mais 20% fora. Os móveis também, os próprios móveis da loja. 250 dólares esse daqui, bem legal esse móvel, inclusive. Esse de baixo, 150. Está vendo? Estão vendendo até os móveis da loja. Porque precisa fechar mesmo, né? Agora eu perdi a Fabiana. Eles estão vendendo essa prateleira. Como que é? Eles estão vendendo essa prateleira. Estão vendendo, olha aqui, Eric. Olha aqui. 250, esse daqui também. Quem for montar uma loja, vale a pena, né? E olha, a loja está meio vazia já. Uma coisa até meio depressiva, né? Vamos falar a verdade. Olha aqui. Ficou uma loja um pouquinho vazia. Cadê a mamãe? Perdei a mamãe aqui. Mas olha que interessante, né? Basicamente, tudo acabou já. Tem quase nada mais mesmo. Vai perder a mamãe aqui. Aqui, olha, roupa masculina, olha. R$7,49. Está um bom preço, inclusive. Sobraram poucas, né? Mas são as camisas muito simples, né? Aqui, olha. Aqui já melhorou, pô. Olha, está legal. R$7,49. O preço normal era R$15. Calça também, olha. Essas calças. 50 mais 20% off. Cueca. Olha, está vendo? O preço dessa cueca. Cueca a gente sempre mexe assim, né? Fazendo um pouco de nojo. O preço dessa cueca era R$22. Então, a cueca é R$22. Você dá 70% de desconto. Também não acaba sendo um desconto muito bom, né? Continua num preço não muito bom. O que mais que a gente tem aqui de interessante? Aqui, olha. Joqueta, vamos ver. Olha, um joquetão gigante de frio. É bem confuso para você saber o preço. O preço normal desse daqui, olha, era R$250. Não está nem aqui. R$125. R$125, metade, né, Eric? Está certo, R$125. Muito bom de compra. O preço normal não está falando aqui quanto que é. Muito barato. Muito barato. E é? Como está? Muito bem. É? Não, não. Quando a Ibi está fechando, tudo vai estar barato? Olha, o Eric quer que a Ibi Games feche, né? Olha, que sacanagem. Tudo para pegar e comprar barato, né? O joguinho. Vamos lá, vamos procurar a mamãe. Não sei onde está a mamãe. Mamãe, perdemos a mamãe aqui. Perdemos a mamãe. Olha, mais umas roupas aqui, olha. Sei lá, roupa do meu avô, né? Deixa eu ver quanto custa. Meu avô e o Augusto Tots Day. Ah, acho que eu vi a mamãe. A mamãe está lá? Ah, achei a mamãe. Finalmente achei a mamãe. Vamos lá, atrás dela. Olha, vestido também, olha. Espera aí, deixa eu mostrar para o pessoal. Vestido chique aqui, olha. Também, 50%. 50% de quanto, né? Aí que está a grande sacada. É 50% de quanto? Olha lá, a Fabiana está vendo lá algumas promoções. Vamos ver. E aí, Fá, viu alguma coisa interessante? O que você viu? Tudo eles estão comprando. Esse negócio de segurar eles estão comprando. Vendendo, Eric, não é comprando. Estão vendo? Ah, esse daqui sabe quanto está custando isso, Eric? Olha, o Eric fez uma boa, você sabe quanto está custando só esse negócio de ferro aqui? 50. 50 dólares, exatamente. Olha que linda essa meia calça. É bom se você quer fazer um... Está solta. Está meio bagunçado mesmo. Eu não vi muita coisa muito mais barata assim, mas... Olha lá, Eric, uma camiseta nerd. Olha o senhor. O preço normal dessa camiseta é 8 dólares. É bem old school, Eric. Estou procurando uma coisa específica. Isso foi vandalismo mesmo. Sei lá o que é isso aqui. Onde a gente desenhou mesmo aqui? 75 dólares. 75 dólares, um negócio desenhado. Tudo zoado, né, Eric? Olha o Eric e o Sears. Não é engraçado. O que? Nossa, como assim? Goodbye, we love you. É meio triste isso, hein, Eric? I love you, Sears. É um monte de pessoas que ficam desenhando. É, mas eles fizeram um Rest in Peace para o Sears aqui. Isso é bem triste. É uma coisa... Um epitáfio aqui, ó. Olha só. E essa aqui, essa mesa está 75 dólares. Essa mesinha. Mesa desenhada. Mesa desenhada, né, Eric? Olha, aqui. Ih, fez um túmulo. Como assim? Isso não é vandalismo, não. Porque eu acho que é um... Deixaram aqui para o pessoal fazer mesmo. Olha lá o desenho do Eric. Nada aqui? Nada. Isso para você ver como a Fabiana não é consumista. Está de belezinha. Por isso que eu casei com ela. Eu não sou mesmo. Não, porque imagina que o pessoal começa a vir, fica da loucura. No pessoal, eles compram o que não quer, né? Só porque está barato. Isso é muito tranqueiro. Coisa que você não precisa, não adianta. Vamos lá, vamos para a próxima. Fala. Vamos continuar. Olha a preguiça aqui, meus filhos. Olha que genial essa meia. É uma meia do Michael Jackson, do Thriller. E tem as três fases aqui dele se transformar. Tem a de Michael, tem o zumbi e tem o lobisomem. Olha lá. Depende do seu humor no dia, você vai churro. Se você está feliz, é o Michael Jackson. Se você está médio, é o zumbi. Se você está muito bravo, é o lobisomem. Ah, entendi. Faz sentido. Faz sentido, Eric. Olha lá. E para quem quiser dar mais uma olhada em algumas promoções do Boxing Day, dá uma olhada aqui. Pause o vídeo onde vocês quiserem. Aqui são umas ofertas do Super Store. Olha aqui, olha. Pause aí se você quiser saber detalhes, tá? Mas tem de tudo, tem coisa de cozinha também. Tem até ziplock, olha, no Boxing Day também. É um potinho de topoé. Micro-ondas, olha. Aqui panela com 50% de desconto. Tá vendo? Bastante coisa. Alguns brinquedos. Nossa, é caro, hein? Por que esse pequeno pônei de 120 dólares aqui? Nossa, ele deve ser um robô de verdade que pensa por esse preço. Aqui, olha. Hot Wheels. 35 dólares, uma pista completa. Voltamos aqui para Best Buy para tentar achar. A Fabiana estava querendo achar uma caixa de som, né, Fábio? É, eu queria uma caixa de som pequenininha e queria um aspirador, mas... Não achou nada bom. Não, na verdade a promoção... É o mesmo preço. Tem promoção, né? Então, esse foi o nosso Boxing Day. Vocês viram que, assim, fora o nosso Playstation, né, Eric? Não tinha muita coisa boa, não. Tava mais ou menos. Dica é você procurar antes, se informa, vê os folhetos, vê os flyers. E aí você vai encontrar o que você está procurando, né? Boxing Week. Boxing Week. Na verdade, é isso mesmo que o Eric falou. É Boxing Week. Porque a semana inteira acaba continuando as promoções. As maiores promoções são específicas no dia 26. Mas o resto da semana continua tendo algumas promoções. A ideia é você procurar os flyers, que aí você já vai direto no que você precisa. Então fica muito mais fácil. Tava atrás do Playstation faz tempo, né, Eric? A gente tava atrás. Meu companheiro de Playstation não foi comigo hoje? Porque ele tava dormindo, né? Tava com soninho hoje. Mas hoje a gente não jogou ainda, inclusive. Vamos chegar em casa e vamos fazer o que, Eric? Jogar. O que você quer jogar, Eric? Little Big Planet 3. Little Big Planet 3 que a gente já tem na Plus. Tem um monte de jogo. A gente tem um monte de jogo da Plus. Por isso que a gente já comprou o Playstation com um monte de jogo já. Que veio de graça na Plus. De graça entre aspas. Mas é isso. Então agora a gente vai pra casa jogar nos Playstation. A gente tá só esperando. A mamãe foi no mercado aqui rapidinho. É isso, meus queridos. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adiciona os favoritos. Comentem. Divulguem. Se inscrevam no nosso canal. Cliquem no sininho de notificação pra receberem as novidades do canal. E é isso. Beijo no coração. Papai é o papai. O que, Lolo? Fala chum da chuchu beleza. Chum da chuchu beleza. Ah, caramba. Fala desculpa. Desculpa. Ela acha que isso daí é uma contravenção. Fala desculpa. Desculpa, Mariana. Desculpa sincero. Desculpa. Desculpa sincero. Não, não é isso. Como é que faz a desculpa sincera? É diz... Assim que faz a desculpa sincera? Diz... Diz... Assim? Desculpa... Sincera é assim. Diz... 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 Não... Desculpa sincera. Valeu, meus queridos.